Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias e mais uma vez aqui em nossos estúdios recebemos a presença da doutora Letícia Ambrósio. Bem-vinda Letícia, ela que é psicóloga cognitivo comportamental e atende na Conficlínica aqui em Ibitinga. E o tema de hoje da nossa conversa será Problemas Emocionais. Letícia, o que são considerados os problemas emocionais? Olá, que bom estar de volta, né? Os problemas emocionais. Todo mundo tem essa dúvida. Quais são os problemas emocionais? Os problemas emocionais são o estresse, né? Que hoje muito se falado, síndrome de burnout, que é a questão do estresse elevado, que é um grau de um estresse muito alto, a depressão, ansiedade, aqueles problemas estomacais que roda, roda, roda e você não encontra nada, a gente considera como um problema emocional. Os problemas emocionais, Dani, a gente costuma falar que são as doenças da alma. Aquela doença, né, que o corpo tá gritando, que já nem tá mais falando, ele grita, esses são os problemas emocionais. Ansiedade, depressão, esses são os nomes que damos, né? Mas aí existem os sintomas, né? Porque, ah, eu tenho depressão, tá? E aí? Não. Eu tenho essa tristeza, eu tenho essa angústia, eu tenho essa ansiedade que eu transpiro muito, eu corro pra um lado, corro pro outro, parece que eu não dou conta. Esses são os problemas emocionais que só estão crescendo. E por que que hoje, na atualidade, nós temos muito mais essa expressão problemas emocionais que nós tínhamos antigamente, não se falava tanto nessas questões que envolvem o emocional de cada indivíduo? Então, hoje, por que está se falando mais? Que bom, esse é o nosso papel aqui, falar. Falar que o que você está sentindo aí pode ser um problema emocional e que não tem problema você estar com ele, você só precisa saber o caminho pra tratá-lo. Mas não precisa ter medo de falar, não precisa, né, ah, eu tenho um problema emocional, eu preciso procurar um psicólogo. Que bom, procure ajuda, que bom que existe o profissional pra te orientar. Mas, sim, hoje a gente tem mais os problemas emocionais pela correria, pelas relações líquidas que a gente veio falar, de relacionamento, o estresse, temos que dar conta disso, dar conta daquilo, redes sociais é uma questão que a gente também já falou, abordou aqui, que acaba deixando as pessoas, ah, eu tenho que dar conta, saber o que está acontecendo ali, saber o que está acontecendo aqui. Então, a pessoa, ela não tem atenção plena naquilo que ela está fazendo. Eu estou sentada comendo ou vou sentar e comer? Não, eu estou sentada comendo, eu estou olhando o WhatsApp, eu estou olhando o Instagram, eu estou olhando, respondendo, fazendo. Isso gera uma tensão pro nosso corpo, né? A nossa alma, ela perde, ela grita nesse sentido, porque você precisa ter atenção plena. Por isso que está se falando mais, né? Por isso que se tem mais hoje os problemas emocionais. Bem, Letícia, então a gente entende que sabemos o porquê de muitas coisas, o porquê que se relaciona esses problemas emocionais muito mais hoje, né? Pelo fato da gente poder realmente se abrir, né? Mas tem solução? Nós podemos, conseguimos eliminar esses problemas emocionais? Com certeza. Como qualquer outro problema, né? Existe a solução. Eu costumo falar muito na clínica, quando você tem um problema, você já sabe a solução. Porque você já sabe o que não é o problema. Olha que simples, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão, fica muito mais fácil. A outra questão, a dor, Ou você escolhe sentir, ou você aprende. Se você escolhe aprender, é muito mais fácil. Então, como podemos, né? Falar, falar o que você está sentindo, né? Procurar, pesquisar. Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Procurar uma ajuda. Costumo também relacionar que nós, todos nós, temos um ponto cego. Igual o carro, aquele ponto que você não vê a moto, que você não vê o outro carro. Nós também temos esse pontinho cego dentro de nós. Então, você precisa procurar um profissional que vá te ajudar e que vá te orientar nesse seu ponto cego. Então, falando, buscando ajuda, você consegue eliminar o autoconhecimento. Eu me conhecendo é a chave de tudo. É o segredo. Quando a gente fala de exemplificar situações em que poderíamos aplicar um trabalho de desenvolvimento pessoal, o que você poderia citar para nós aí que seria importante para esse desenvolvimento, para se libertar aí, de repente, com muitas soluções para problemas corriqueiros que envolvem questões emocionais. Passo primeiro, autoconhecimento, que é o que a gente citou. Outro passo, eu me conhecer através do que eu gosto, do que eu não gosto, para onde eu quero ir, como eu estou, o que eu estou fazendo hoje, o que eu faço hoje. Vai me levar ao estado desejado do que eu quero? Eu quero um casamento perfeito, mas eu sou uma namorada, eu sou uma esposa, eu sou um marido, eu sou um que tenho, que dou essa minha perfeição. É isso. Então, o autoconhecimento vem dentro dessas questões. Aí, a gente consegue entender o que são os problemas emocionais. Aí, a gente consegue entender para onde a gente vai, como a gente vai trilhar esse caminho, dando o nosso melhor. Então, é isso que a gente vem falar. Fale do que está sentindo, não esconda, coloque para fora. Somos uma plantinha que precisa ser regada, que precisa de água, de terapia. É isso. Quando você fala, quando você se descobre, fica mais fácil trilhar esse caminho. Tá certo, então. Eu queria agradecer a sua presença aqui. A Letícia, que também, além de psicóloga cognitivo-comportamental, também atua como coach, palestrante motivacional e atende através da Conficlínica em Ibitinga, Avenida Marilda Alves, Lopes 612, é no Jardim Tropical. E telefone para agendamento de consultas, para um bate-papo com a doutora Letícia, 997-160930. Doutora Nosso, muito obrigada pela sua presença. Até o próximo programa Bate-Papo aqui no Portal Ternura. Eu que agradeço. E até o próximo programa Bate-Papo aqui no Portal. Até o próximo programa Bate-Papo. Até o próximo programa Bate-Papo.